Oi gente, bom dia! Hoje eu vim mostrar a minha rotina na faculdade de holandologia e eu espero que vocês gostem do vídeo. O vídeo ficou curto, mas deu pra ver um pouquinho do que eu faço. Então vem comigo! A nossa primeira atividade foi de tipagem sanguínea. Eu já tinha feito ela no passado, mas esse ano tivemos que fazer de novo, porque a prática leva à perfeição. Então no final eu vou mostrar aí qual foi o resultado. A segunda atividade foi para analisar a microbiota oral. No vídeo passado eu tinha feito a mesma atividade, porém era eu acabei. E nesse vídeo foi a minha amiga. A nossa terceira atividade foi para analisar as células de alguns órgãos específicos. A nossa terceira atividade foi para analisar as células de alguns órgãos específicos. Então aí estou ensinando para vocês que a gente teve que anotar a definição e identificar esse tipo de célula. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Logo depois que a aula acabou, eu fui pra biblioteca e a novidade, eu fui passar algumas coisas a limpo e estudar um pouquinho. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.